Lucilene Rodrigues estava desempregada e recentemente conseguiu um emprego temporário nesta loja no centro de Teresina, no Piauí. A oportunidade caiu como uma luva. Estava há um mês desempregada, até então minha irmã mandou no WhatsApp, né, um informativo avisando que aqui estava pegando. Então eu vim, deixei meu currículo, numa tarde, à noite já fui chamada para o dia seguinte participar de uma reunião, de uma entrevista e desde lá até hoje estou aqui. Assim como ela, milhões de brasileiros estão atrás de uma oportunidade. Dados do IBGE mostram que o desemprego no Brasil fechou em 7,7% no terceiro trimestre de 2023, o menor nível de desocupação desde 2015. Além do aumento no trabalho com carteira assinada, a estimativa também é de crescimento em empregos temporários no país. Para o Brasil, a previsão é de uma alta de 5% no número de empregos temporários gerados em comparação com os dados do ano passado. Isso corresponde a mais de 470 mil vagas até dezembro de 2023. As contratações estão ocorrendo principalmente devido à chegada do Black Friday e à perspectiva das festas de fim de ano. Os dados são da Associação Brasileira de Trabalho Temporário. A estabilidade do dólar, o aumento da importação chinesa e a diminuição dos juros estão contribuindo. A maior parte das vagas temporárias devem ser abertas pela indústria, com 55%, seguida pelos serviços, com 30% e pelo comércio, com 15%. O estado do Piauí deve seguir a tendência nacional. É o que nos diz o vice-presidente do Sim de Lojas, Leonardo Viana. Acreditamos que vamos estar na média nacional. Naturalmente, agora também, as vendas em novembro e dezembro, Black Friday e Natal se esquentam e as empresas precisam de mais gente, mais funcionários para trabalhar. E para vender bem e transformar o contrato temporário em fixo, não basta apenas carisma, é preciso qualificação. É o que nos garante o especialista em gestão de pessoas, Benigno Soares. Óbvio que essas pessoas que são contratadas temporariamente, por um período de 180 dias, elas podem ser efetivadas. Mas para isso precisa mostrar o quê? Qualificação, comprometimento, engajamento, trabalho em equipe, ser resiliente. Então é um período para você se destacar, é um período para você realmente pegar essa vaga para você. A Lucilene, que conhecemos no início da matéria, vem se esforçando muito para ser efetivada. Tanto esforço que conseguiu garantir a venda até mesmo para o repórter. Fazer por onde permanecer, né? A oportunidade tem, agora só resta nós abraçarmos.